Eu uso muito no meu trabalho a frase, planos não foram feitos para dar certo, Petra, porque a partir do momento que você tem um mapa para percorrer um caminho, você vai de A para B, você vai de São Paulo a Rio de Janeiro, não importa, quando você tem um mapa que te diz que caminho seguir, ao começar esse trajeto você vai encontrar oportunidades de atalhos, talvez encontre obstáculos também, mas se você sabe onde quer chegar, talvez seja mais fácil contornar o obstáculo, se você ao encontrar outros viajantes que ao trocar informações percebe que há atalhos, você vai ganhar tempo, então a tendência é que quando você tem um plano, você vai absorver toda a notícia, toda a referência para melhorar aquele plano, pode ser um plano de investimentos, pode ser um plano de enriquecimento, pode ser um plano de viagem, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm planos e aí vem aquela dica, olha, dá para viajar comprando passagem aérea com antecedência ou comprando em cima da hora, aquilo fica como uma curiosidade para você, se você já tem um plano de viajar daqui a um ano, você vai colocar na agenda, você vai entrar em contato, você vai se organizar para aquilo acontecer, com os investimentos é igual, você faz a conta de quanto tempo demora para alcançar a independência financeira, nossa, teria que poupar 10% do meu salário por 60 anos, muita gente abandona nesse momento, mas não é para abandonar, porque quando você começa e acredita que o seu conhecimento vai evoluir, nesses 60 anos você vai aprender sobre novos investimentos, você vai fazer algum pequeno curso, vai conhecer pessoas que estão perseguindo um objetivo como você, há uma tendência muito clara, muito evidente de você melhorar um projeto e talvez daqui a 40, 30, 20, 15 anos realizar um objetivo com conhecimento e uma experiência muito maior do que aquela que você tinha quando começou um plano. Quando você começa, você tem algo a ser melhorado, se você não começa, você apenas terá algo a lamentar por não concretizar sonhos na vida.